O que eu estou preso a realizar é uma resposta aos americanos demoníacos que se acham o direito de invadir o meu país, destruir nossos lares, matar nossos familiares e por isso... Não, peraí, peraí, boom, entrou. Aí, saiu, vamos de novo? Vamos de novo. Desde o começo, pode ser? Pode ser, pode ser. O que eu estou preso a realizar é uma resposta... Olha, a lapela ali aparecendo ali. O que eu estou preso a realizar é uma resposta aos americanos demoníacos, né? É, demoníacos. Demoníacos, demoníacos, demoníacos. Tem que ser demoníacos? É, porque eles são demoníacos, né? Ah, sim, ótimo. Então, isso. O que eu estou preso a realizar é uma resposta aos americanos demoníacos, né? Eu estou preso a realizar, quando esse vídeo for o ar, tipo, eu já explodi a casa branca. É, mas vamos fazer duas versões, então. A gente edita e a outra, uma vira viral, se não der certo. A gente corta e a gente vê o que a gente faz aí depois. Mas vamos lá, vamos gravar, vai. É, você pode ser. Demoníacos, demoníacos, demoníacos. O que a gente está fazendo? Pera, avião. Avião. Pera, pra passar aí. Não sei. Que ó que tinha? Foi a irmã da Maria Marta lá que fez o... Ei, vamos tirar essa camiseta aí, essa touca aí que... Acho que é melhor pra... Não, não, não. Tira, não. Já fiz todo mundo de agora usando essa... Tô clichê, já usou isso aí. Não, não, não. Eu ganhei do meu primo. Deixa, deixa. Vamos continuar. Vai, vamos fazer com isso aí, então. Vai. Vai. Vai, pode ir. Vamos lá. Isso. Vamos aí. Pera aí. Bateria. Troca a bateria aqui. Isso, pra não ter risco de acabar aqui. Isso. Pera aí. Pode ir. Memória. Tá cheio aqui. Alguém traz o cartão, alguma coisa? Almoço. É. É.